Quero ser um vaso cheio da tua presença Caminhar com os teus conceitos Pra que o mal não vença Pois eu sei que estás aqui Meu louvor é só pra ti Escolha o caminho que te faz vencer Jesus Cristo é o caminho, meu irmão Pode crer, ele pode salvar, ele pode curar Ele ama você, ele vem pra buscar Só quem crer na sua palavra Ela é como uma espada Vai no fundo da sua alma E tirado Só quem crer na sua palavra Ela é como uma espada Vai no fundo da sua alma E tirado Quero ser um vaso cheio da tua presença Caminhar com os teus conceitos Pra que o mal não vença Pois eu sei que estás aqui Meu louvor é só pra ti Onde é o caminho que te faz vencer Jesus Cristo é o caminho, meu irmão Pode crer, ele pode salvar Ele pode curar Ele ama você, ele vem pra buscar Só quem crer na sua palavra Ela é como uma espada Ela é como uma espada Vai no fundo da sua alma E tira a dor Só quem crer na sua palavra Ela é como uma espada Ela é como uma espada Vai no fundo da sua alma E tira a dor Essa é a dor Ela é como uma espada Onde é o caminho drinking E tira a dor E tira a dor Legenda Adriana Zanotto